A saudade acumula, distância não encurta Família estimula e dá força para a luta Dair sabe que o pão do pai depende da tua ação Eu digo filho, o teu futuro depende da tua ação Hoje, então não percas os sinais Dá um verde aos ensinos e um laranja às redes sociais E um vermelho aos interesseiros Porque dinheiro nunca foi problema, nunca tivemos muito dinheiro Constrói sonhos, tipo empreendimentos Se é feliz, tua vida é teu maior investimento E o teu bem-estar acima de qualquer carreira Quem tiver com trisoneira faz tipo pro exagera Trabalho abre portas, então não bates força Não vês que nem na força lutam todos com a mesma força Então alimenta o teu espírito com palavras sinceras e factos verídicos Lembra-te que o retrovisor fica à frente Mas vês bem os que atrás ficam Os que pouco se aplicam Primeiro criticam, mas depois imitam E perdem a corrida Dizem que uma vida não vale nada Eu digo que nada vale uma vida Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito Deixa-me tocar-te com palavras Porque entrei e virei o teu mundo pelo avesso Então a forma adequada, sendo NGA É renovar o amor com esse verso Porque eu não quero que te contentes com o que temos Se no fundo sentires que não queremos o mesmo No fundo sentires que precisas do meio terno Mas a vida levou-te a um homem de extremos E eles comemos do facto do gajo ser um player E é irónico, porque antes nem snifavam o snifa Hoje em dia levam com as linhas direto na beveia E a casa estava toda cheia, devias ter visto Eu não desisto, mesmo sendo minha te reconquisto Não consigo mudar o que está escrito Continuas a ser o meu vício favorito Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito E esse é o álbum que eu devia ter feito Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito E esse é o álbum que eu devia ter feito